Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckmann, professor de matemática da rede estadual de ensino do Maranhão, também da plataforma Gonçalves Dias. Estou aqui mais uma vez com vocês na TV Educação, programa hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática, hoje para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Lembrando que a gente está estudando um pouquinho de matemática financeira, um assunto que está bem presente no nosso dia a dia. Falamos já de porcentagem, já falamos aqui de aumentos e descontos, aumentos e descontos sucessivos, falamos aqui de aplicações a juros simples e hoje a gente vai dar continuidade a isso, falando do outro regime de capitalização, que é o juro composto, bem presente mesmo nas negociações financeiras do nosso dia a dia. A maioria das aplicações são feitas em regime de juros compostos. Se você for fazer um empréstimo ou se você for fazer um financiamento, provavelmente esse regime de capitalização vai ser feito a juros compostos, embora ainda existam alguns tipos de investimento ou tipos de negócios que se fazem a juros simples. Mas a grande maioria é a juros compostos, então a gente tem que saber resolver situações envolvendo esse tipo de capitalização. Beleza? Galera, então olha só, conceito de juros compostos é o nosso tema da nossa videoaula de hoje. Vou colocar primeiro uma situação aqui para a gente relembrar como é que é a diferença de um cálculo que você vai fazer a juros simples e o cálculo a juros compostos. Qual é a diferença desses dois regimes de capitalização? Beleza? Então eu coloquei uma situação aqui, um capital de R$ 40 mil, foi aplicado a taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Qual o montante após esses 3 meses? Então esses elementos, a gente até já falou aqui nas aulas anteriores, a gente já sabe o que é um capital, nós já sabemos o que é uma taxa de juros, nós já sabemos o que é tempo de aplicação, o que é montante. A gente viu uma aula só para explicar o que são esses elementos aqui. Se você ainda não assistiu essas aulas, está lá disponível no canal do YouTube da plataforma, toda a aula falando de elementos da matemática financeira. Beleza? Então olha só galera, vamos fazer o seguinte, a gente vai resolver esse problema de duas maneiras. uma, a gente vai relembrar como nós vimos a relação dos juros simples. Então o que a gente vai fazer aqui? O capital é R$ 40 mil, que é o dinheiro investido, ele foi aplicado a taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Então esse valor aqui é o capital, R$ 40 mil, é o valor que foi aplicado, a taxa de juros 2% ao mês, o tempo de aplicação foi de 3 meses, e ele quer saber o montante. O que é o montante? O montante é o valor que ele vai receber ao final dessa aplicação. Ele é o capital que você investiu mais os juros desse capital. Então veja só, se eu for fazer essa conta aqui, a juros simples, sem precisar até usar a fórmula, o que eu posso fazer? Eu vou calcular quanto é esse 2% de R$ 40 mil. 2% de R$ 40 mil. Se você fizer essa conta aqui, você vai encontrar que 2% de R$ 40 mil é R$ 800. Então só que esses 2% foi aplicado, ele rendeu a cada mês. Então no caso foram 3 meses. Então como é juros simples, eu posso pegar esse R$ 800 aqui, e multiplicar esse valor por 3. E aí você vai ter um total de R$ 2.400. Isso aí é o juros, não é isso? Durante esses 3 meses. Como ele quer saber o montante, o montante é o capital investido, o montante é igual ao capital que você investiu, mais o valor dos juros da aplicação. Então nesse caso aqui o montante vai ser igual a R$ 40 mil mais R$ 2.400, certo? E aí você vai ter um total de R$ 42.400, certo? Bom, se o regime é simples, você pode fazer isso. Você pode calcular o valor dos juros em um mês e multiplicar esse valor pela quantidade de períodos, nesse caso a quantidade de meses, sem problema. Isso se os juros forem simples. A taxa incide apenas sobre o capital inicial. Por isso é que eu posso pegar o valor dos juros por período e multiplicar pela quantidade de períodos para eu saber os juros todos da aplicação. Coisa que eu não posso fazer se o regime for de juros compostos. Agora a gente vai ver como é que é esse regime de juros compostos. A gente vai ver que no juros compostos, cada período a gente tem que calcular um montante. Cada período, porque a próxima taxa incide sobre o valor do montante calculado no período anterior. Certo? Essa é a grande diferença do juros simples e do composto. Enquanto o juros simples incide apenas sobre o capital inicial, o juro composto, a taxa, vai incidir sempre no valor do final de cada período. Você vai criando pequenos montantes em cada período e o próximo mês incide sobre esse montante. Então vamos ver aqui esse mesmo exemplo se eu for fazer aqui a juros compostos. Então, primeiro mês, são três meses de aplicação, né? Vamos fazer uma conta para o primeiro mês. Então, 2% em cima de 40 mil. Certo? Em cima de 40 mil. Então, a gente já viu que isso aqui dá 800 reais. Certo? Beleza. E aí você vai ter o montante 1, que é o montante após a primeira aplicação, o primeiro período. Então você vai ter 40 mil, 40 mil, mais esses 800 reais. Certo? Então, você vai ter o quê? 40 mil e 800 reais. Beleza, turma? Então, veja que se criou aqui já um montante no primeiro período. Enquanto no juros simples, eu só calculei o montante no final. Já que passou o primeiro período, eu já tenho o primeiro montante. O que vai acontecer no segundo mês de aplicação? No segundo mês de aplicação, esse 2% vai incidir sobre esse montante aqui. Como eu falei para vocês, incidir sempre sobre o montante do período anterior. Então, no segundo mês, eu vou calcular agora 2% de 40 mil e 800. Não em cima de 40 mil, mas sim no montante. Então, esse valor aqui, se você for fazer a conta, vai dar 816 reais. Certo? Aí você vai calcular aqui o montante 2. O M2, que vai ser igual ao M1, mais os juros, que rolou aí nesse período. Então, esse montante 2 vai ser igual a 40 mil e 800, somado com 816. Certo? Então, você vai ter um final, um valor de 41.616. Esse é o montante do segundo período. Certo, Mim? Beleza. Vamos para o terceiro período. Terceiro período, eu vou de novo incidir 2%. Mas esse 2%, ele vai incidir sobre 40 mil? Não. Ele vai incidir sobre 40 mil e 800? Não. Ele vai incidir sobre 41.616. Professor, mas já foi esse valor aqui, já está com juros. É. Que popularmente chama de juros compostos, de juros sobre juros. O juros compostos, ele é ruim? Depende. Se você for fazer um empréstimo, ou um financiamento, é ruim para você. Agora, se você for fazer uma aplicação, e você for ganhar juros compostos, aí é bom. Para ti, porque você vai ganhar juros compostos. E vai render mais do que o juros simples. Certinho? Beleza, turminha. Vamos agora ver aqui, esse terceiro mês. Terceiro mês, vai ser 2%, 2% de 41.616,00 reais. Esse valor vai dar 832,00 reais e 32 centavos. É os juros. Veja que no simples, o juro é 800,00 reais todo mês. Aqui no juro composto, no segundo mês, já é 816,00. Já no terceiro mês, o juro é 832,00. E a tendência é ele crescer. Então, você vai ter o montante 3. O montante 3 vai ser o montante 2, mais os juros que rolou aí nessa segunda aplicação. Então, você vai ter que o montante 3 vai ser 41.616,00 reais e 32 centavos. Esse valor vai ficar 42.448,00 reais e 32 centavos. Esse é o valor final. Então, perceba que deu um valor aqui bem maior do que esses 42.400,00 reais. Até que não deu tão grande a diferença. Deu uma diferença de 48,32,00 reais. Mas, imagina vocês que dificilmente você faz uma aplicação de 3 vezes. Como é que se faz os financiamentos, por exemplo, de um automóvel? Em 60 vezes. Sei lá, o empréstimo se faz em 96 vezes. Imagina isso capitalizando 96 vezes. Qual é a diferença que vai dar? Muito grande. Quando o nosso exemplo, como a gente tem limitado para fazer só em poucos períodos, é uma diferença pequena. Mas, se você tiver um tempo de aplicação muito grande, aí você vai ver que é uma diferença bastante considerável em relação ao juros simples e ao juros compostos. Se você já financiou um carro, pegue o valor do carro inicial. Ah, o meu carro custou, o valor dele é 40.000,00. Aí eu fiz em 96.000. Pegue essa peça e multiplique por 96,00. para você ver quanto vai dar, talvez o dobro do valor do carro. Porque essa capitalização foi feita várias vezes. Certo, Calé? Ah, meu senhor, então como é que a gente pode fazer essa conta de um juros compostos através de uma fórmula? A gente botei aqui esse quadro aqui para a gente demonstrar a fórmula que você vai usar para calcular um juros compostos. Certo? Vamos analisar período a período, né? Depois a gente generaliza aqui a fórmula. Então, no primeiro período, o capital é C. Certo? Aí você vai calcular essa taxa, né? Vai incidir sobre esse capital. Por isso que eu coloquei aqui os juros vai ser a taxa multiplicada pelo capital. Certo? Vai gerar aqui os juros, né? Então, no primeiro período, o seu montante, que eu vou chamar de M1, vai ser justamente a soma desse capital com esses juros. Então, fica C mais I vezes C. Se você colocar aí o C em evidência, né? Você tem que esse montante vai ser C que multiplica 1 mais I. Esse é o montante do primeiro período, como se fosse esse carinha bem aqui, ó. Certo? Aí nós vamos para o segundo período de aplicação, o segundo mês, vamos dizer assim. Aí o seu capital, o seu capital, ó, já vira quem? Já vira o montante do período anterior. O M1. Certo? Sempre o capital do próximo período é o montante do período anterior. Então, no segundo período, você vai ter um montante vindo do primeiro. A taxa vai incidir sobre esse montante e vai formar o montante M2, que é a soma dessas duas parcelas aqui, ó. Então, esse M2, que é o montante do segundo período, vai ser esse montante M1 mais o I, M1, que é o juros que incidiu sobre o montante. Se eu boto o M1 em evidência, ficou M1 que multiplica 1 mais I. E se você substitui o M1 por essa expressão aqui, ó, você vai ter que o montante C, o montante 2, vai ser C multiplicado por 1 mais I ao quadrado. Perceba uma coisa. Esse M1, C multiplicado por 1 mais I elevado a 1. Já o montante 2, é C multiplicado por 1 mais I elevado a 2. Aqui é o segundo período de aplicação. A gente vai perceber que no final, esse elemento aqui que vai ficar é justamente a quantidade de períodos que você pode fazer. Quantidade de períodos da aplicação. E olha só, só para fechar, então aqui você vai ter no terceiro período um M2, que veio daqui, ó. Então, o montante do segundo período vira capital inicial do terceiro período. A taxa vai ser cobrada em cima dele, ó. Que vai criar o montante M3. Certo? Então, o montante M3 vai ser o M2 mais I M2. Botando o M2 em evidência, e depois substituindo o M2 por C, que multiplica 1 mais I ao quadrado, você vai ter que o montante M3 vai ser C multiplicado por 1 mais I elevado ao quadro. Galera, então a gente já pode generalizar uma fórmula. O que a gente percebeu aí nesse processo, né, de capitalização a juros simples? A gente percebe que esse montante, para você calcular o montante da aplicação, o que você vai fazer? O montante, eu vou colocar aqui para ter mais um espaçozinho para a gente colocar os elementos. Certo? O montante, a fórmula do juro composto, né, fórmula do juro composto, e vai ser o seguinte, certo? A fórmula do juro composto vai ser igual a J, ou M, que é o montante, o montante, vai ser igual o C, que é o capital inicial, multiplicado por 1 mais I elevado a T. Certo? Então, por que que esse período, que a gente percebe, que cada período, por exemplo, segundo período de aplicação, o expoente aqui foi 2, no primeiro período, o expoente aqui foi 1, no terceiro período, do expoente aqui foi 3. Então, para ter períodos, você vai ter 1 mais I elevado a T. Certo? Então, só para você anotar certinho no seu caderno, para saber quem é esse M, é o montante. Então, com essa fórmula, eu não vou fazer, eu não vou precisar, fazer essa conta mês a mês. Eu uso essa fórmula aqui. Logicamente, galera, assim, como, por exemplo, o período foi de 96, é impossível você fazer essa conta na mão. A maioria dos problemas de juros compostos, você tem que fazer o uso da calculadora, porque ninguém é obrigado a fazer uma conta, por exemplo, 1,01 elevado a 96. Isso é humanamente inviável de se fazer. Então, na fórmula de juros compostos, a gente precisa do uso da calculadora. Quando é uma prova de ENEM, de concurso, geralmente, os problemas que eles colocam lá são valores pequenos que você pode fazer uma conta na mão. Mas, se você for fazer, calcular o juros compostos do financiamento que você for fazer em 96 vezes, em 80 vezes, aí você tem que fazer o uso de uma calculadora, uma calculadora científica que tem essa função. Então, esse M é o montante da aplicação, esse C aqui é o capital inicial, esse capital inicial, certo? Esse I é a sua taxa de juros, já conhece esses elementos aqui, já falamos dele aqui, taxa de juros, que vem acompanhado do período que ele incide, ao mês, ao ano, e aqui o T é a quantidade de períodos. Quantidade de períodos. Só nos problemas, a gente tem que observar se a taxa de juros e o período estão na mesma unidade. Se a taxa está ao mês, na hora de colocar na fórmula, esse tempo tem que estar em meses. se essa taxa é ao bimestre, então, esse período tem que ser número de períodos, tem que ser número de bimestres. Se essa taxa está ao ano, o tempo também tem que estar ao ano, certo? Então, essa é a fórmula que a gente vai usar aqui nos nossos pessoas assistam nas próximas aulas, a gente vai resolver, vai utilizar essa fórmula para resolver problemas de juros compostos. Uma coisa importante que a gente estude e relembre, logaritmo. A gente vai precisar de logaritmo para resolver problemas de juros compostos. Beleza, galera? Então, um abraço a todos, já sabe, hashtag fica em casa aprendendo. Obrigado.